Quatro bloqueios fundamentais que travam a nossa vida. Toda vez que eu vou atender clientes, que eu vou ajudar algum aluno, um curso, enfim, eu consigo perceber que existem bloqueios fundamentais, são quatro tipos básicos de bloqueio. Então o primeiro bloqueio eu chamei de bloqueio da criança interior, que são os traumas que ficaram na infância, as memórias negativas do passado, de rejeição, de culpa, de abandono, de mágoa, de frustração. Existem os bloqueios do adulto, que são os traumas e emoções negativas que vão acontecer já na adolescência e na idade adulta. Relacionamento que terminou, talvez uma traição que você tenha sofrido, ou talvez alguma violência que tenha acontecido com você, ou humilhações que você tenha passado, magos que ficaram com amigos, no relacionamento a dois, ou com familiares, enfim. Então, aqueles traumas e emoções negativas que aparecem já na adolescência e em diante, até a sua vida adulta, até a sua vida atual. Então, esses traumas que acontecem, esses bloqueios que acontecem na vida adulta, geralmente eles são apenas uma repetição dos traumas lá da criança interior. Então eu falei que o bloqueio da criança interior, geralmente ele é o que está mais profundo, é o que precisa de mais atenção. É o que geralmente, à medida que você cura esses bloqueios da criança interior, a sua transformação de vida, ela é mais rápida. Então, embora existam bloqueios hoje na sua vida adulta, geralmente eles são apenas uma repetição daquilo que foi na infância. Então, se na sua infância teve muito sentimento, por exemplo, de abandono, ou de rejeição, na sua idade adulta você tende a atrair e criar mais situações onde você vai sentir rejeição e abandono. Então, a base da programação foi lá na infância e a coisa depois vai repercutindo para a sua vida adulta. Eu falei quatro bloqueios, na verdade são três. Então, tem os bloqueios da criança ferida, os bloqueios que acontecem na vida adulta e tem as crenças limitantes que ficam marcadas no nosso campo emocional. Então, todo bloqueio que você tem na infância, seja uma mágoa, uma rejeição, uma culpa, uma frustração, ela vai se transformar em algum tipo de problema, vai se manifestar na sua vida adulta e vai contribuir para algum problema. Pode ser problema de relacionamento, pode ser problema financeiro, pode ser contribuir para você ter ansiedade, para você ter depressão, ou para você ser uma pessoa insegura, ou ser uma pessoa pessimista, enfim. Então, todos os bloqueios que vêm da infância, eles vão trazer algum reflexo negativo hoje na sua vida adulta. Pode ser em uma área ou pode ser em mais áreas.